Salve, salve pessoal do canal Patrick de Oxossi Nesse vídeo aqui a gente vai estar respondendo uma dúvida Então acompanhe do início ao fim que eu tenho certeza que vai sanar as vezes a sua dúvida E se não sanar, vai ser, vai agregar mais conhecimento a você Então acompanhe Outra coisa muito importante pessoal, não esquece de curtir e compartilhar E o foco do canal sempre foi esse Que é responder dúvidas, né? Que as pessoas deixam aqui pra gente Isso faz com que o conhecimento de vocês cresçam e as suas dúvidas sejam sanadas Então acompanhe e é claro, participe deixando a sua dúvida caso você tenha uma Tá bom? Pessoal, vamos lá A pergunta aqui no caso é a pergunta da Ana Leide Silva Eu acho que é uma pergunta bem interessante Que ela pergunta o seguinte Boa noite Boa noite A minha dúvida é se quando o pai de santo falece No caso ele desencarna o pai ou a mãe de santo Os orixás desse mesmo pai de santo que faleceu Podem ficar pra alguém Ou seja, filho de santo que não seja filho de sangue Um exemplo Eu tenho ali meus filhos de santo dentro de um terreiro Não são meus parentes, não são meus familiares São apenas filhos de santo E eu desencarno Então eu tenho ali o meu orixá Ogum E eu desencarnei Pode acontecer do orixá Ogum que eu carrego Passar para um filho de santo Uma pessoa que não tem ligação sanguínea comigo Então, isso vai depender do ponto de vista De quais formas estamos falando Primeiramente, vamos falar para uma questão espiritual Para vocês compreenderem Dentro de uma questão espiritual, vibratória, energética Não, isso não é possível E isso não irá acontecer Tendo em vista que os orixás Eles acompanham necessariamente Ou eles fazem parte da ancestralidade de cada indivíduo Exemplo Se eu carrego o orixá Oxóssi Se Oxóssi está à frente da minha coroa Ou Ogum ou qualquer outro orixá Isso quer dizer que aquele orixá Ele faz parte da minha ancestralidade Então, aquele orixá Ele é individual para mim Ele pode sim acompanhar futuramente Os meus filhos, os meus netos E por aí vai indo Por quê? Porque continuará fazendo parte da ancestralidade deles Devido a essa ligação sanguínea E é claro O meu tataraneto Eu serei um ancestral dele também E o meu orixá, sendo meu ancestral Também será um ancestral do meu tataraneto Então, é uma questão de lógica É uma sequência energética De ancestralidade Isso envolve energias, vibrações E por aí vai indo Agora, essa forma sim Desta forma Quem vai herdar este orixá Por assim dizer Ou até mesmo entidades Será somente a linhagem sanguínea Fora isso Outras pessoas não estarão herdando Não estarão possuindo aquele orixá Tá bom? Ah, mas é um filho de santo muito próximo Mas é uma pessoa que tinha uma ligação muito forte Com o pai de santo Não Isso não acontece Mas a gente tem também Uma outra forma de explicar isso Que no caso Aí pode acontecer Qual seria essa forma? Nesse caso Estaríamos falando sobre Firmezas Ou questões Mais materiais Tá Eu ia falar sobre Igbá Mas eu não vou falar Para resumir Eu vou falar sobre Assentamento Ou Firmeza Vamos lá Primeiramente eu vou explicar para vocês O que consiste um assentamento Um Igbá Ou uma firmeza Vamos dizer que Eu tenho ali o orixá Ogum E eu monte um assentamento Ou eu tenho o Igbá Do meu orixá Ogum Que no caso É um material São vários materiais Vários elementos Que vão constituir Essa ritualística E esses elementos Juntos Eles vão representar O meu orixá Então esse material Que é o assentamento Que é o Igbá Que é a firmeza Ele vai representar O meu orixá Este assentamento Este material Ele normalmente Será herdado Pelo meu Pela minha linhagem sanguínea Porém A gente está falando De uma questão Material E não necessariamente Só energética Só espiritual Deixando bem claro Que isso é um material Sim Espiritualmente falando Contém energia Contém carga E por aí vai indo Tá Porém É uma questão Uma questão material Também Então o que acontece Às vezes Os meus filhos Os meus parentes Os meus ancestrais Não são da mesma religião Enfim Então esse Igbá Ou esse material Este assentamento Sim Ele pode ser passado Para uma pessoa De dentro ali Do terreiro Um pai pequeno Ou um médio Que era próximo Ao pai de santo Um médio Um médio Que era próximo Que tinha uma ligação Com o pai de santo Pode sim Acabar herdando Ou pode acabar Possuindo Aquele Igbá Pode acabar possuindo Aquele santo Material Ou aquele assentamento Deixando bem claro Que isso também Vai depender muito Da cultura Da doutrina E de qual terreiro Estamos falando Porque existem terreiros Que após o falecimento Do pai de santo Ou da mãe de santo Este assentamento Ou esse Igbá Ou essa firmeza É desmanchado E não é passado Para ninguém Pois como ele desencarnou Então tudo que ele deixa Na terra Em questões materiais Relacionados a esta Parte espiritual São desfeitos Então não é passado Para ninguém Mas existem doutrinas Que são passadas Ou seja Que desencarnou Vamos passar Ali para o médio próximo Então pode acontecer Mas aí Nesse sentido Estamos falando Propriamente De uma questão Material Então aquele material Mesmo que ele tenha energia Ele será passado Ali para o filho de santo Mas é um material Que tem a energia Do orixá Não quer dizer Que aquele material Seja o orixá E sim Que ele carrega A energia Do orixá Deu para vocês compreenderem? É claro que se ficou Mais alguma dúvida Sobre o assunto Basta você deixar Nos comentários Deste mesmo vídeo E mais uma vez Lembrando Curta e compartilhe E não esquece De nos acompanhar Para você agregar Cada vez mais O seu conhecimento Pessoal Muito obrigado A cada um de vocês Até o nosso próximo vídeo E axé a todos A cada um de vocês